Ouvindo conversa dos outros, Claudinha? Não te ensinaram que isso é feio? Por quê? Me ensinaram a você? Me ensinaram sim, minha mãe sempre falou... A Nazaré, pelo amor de Deus, a Nazaré é a primeira a ouvir conversa dos outros. Eu já peguei ela várias vezes fazendo isso, inclusive conversas suas com o Edgar. A Nazaré não tem moral nenhuma pra falar de ninguém. Você sabe que ela lê meu diário há anos? Isso não é verdade. É sim, é sim, eu sei que é. Eu sempre achei muito esquisito ela saber de certas coisas minhas. Eu fiquei desconfiando, comecei a armar pra ela. Coloquei um fio de cabelo meu. Você tá completamente paranoica e ainda fala dela? Falo sim, porque como diz a Maria do Carma, a mãe do Leandro, essa mulher, a Nazaré, é mais suja do que pau de galinheiro. Só você não... Para, 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 você tá falando da minha mãe! Você só tá me convencendo ainda mais que a melhor coisa a fazer é vender essa casa e cada homem pro seu lado. Eu não vou vender a minha casa por causa de uma mentira da Nazaré. Essa história, Isabel, pelo amor de Deus, é uma invenção dela pra te enrolar mais uma, Isabel. Por que então ela tá querendo fugir? Ela tem medo. Mas é de outra coisa. Do que então fala? É uma coisa horrível que ela fez. Isso não vai acabar bem. Sabe o que eu acho, Claudio? Que você só quer infernizar, criar problema, encher o saco da minha mãe pra tomar as dores da sua. E se for, o que que tem? Você também não vive tomando as dores da Nazaré, mesmo contra todas as evidências? Ela já admitiu que fez besteira. Já sumiu que pegou a tal grana com a idiota, que aquela história de empréstimo com o amigo do papai era mentira. Quantas vezes eu falei isso e eu te avisei. Ela fez burrada assim, mas foi porque você ficou enchendo a paciência dela. Agora a papelinha. Eu também acho que ela errou, pô. Pegar dinheiro a juros, mas ela tava no limite. Você sempre vai perdoar a Nazaré. E você nunca vai perdoar, né? Não, não vou. Não vou mesmo. Pois devia, sabia? Esse ódio que você herdou da sua mãe só te faz mal, só atrasa a sua vida. Você não fala do que você não sabe. O que que eu não sei, então? Fala! Fala, Claudinho, o que que eu não sei, então? Você só sabe acusar, mas de concreto não fala nada. Não, não, não. É melhor a gente intervir, Edgar. Tá, eu vou. Isabela. Isabela, um dia. Tá tudo bem aí? Que diabos tá acontecendo aqui? Vocês estão aos gritos. Desculpa, Edgar, desculpa. Compartem-se. Então vai deixar. Já acabou o papo aqui. É melhor mesmo parar por aqui. Eu tô no meu local de trabalho e depois também não adianta conversar com você sobre a minha mãe. Você nunca vai entender. Não vou mesmo. Eu não sei porque então você insiste em morar no mesmo teto que ela. Se eu odeia tanto ela assim. É, Isabela. Se eu soubesse que você ia me pedir pra eu vender a minha casa pra ajudar a salvar a Nazaré, eu não tinha vindo aqui mesmo. Eu não tinha nem perdido o meu tempo. Cláudia. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu, não é, Edgar. Tá acontecendo. Cláudia! Cláudia? Cláudia, espera. Cara, eu acho muito triste o que aconteceu entre as nossas mães e sirva até hoje pra separar a gente. A vida inteira a tua mãe te envenenou. Deixa a minha mãe fora disso, por favor. Então deixa a minha também. Eu não condeno vocês, Claudinha, eu até entendo. Talvez se eu estivesse no seu lugar, no nome da sua mãe, eu agisse da mesma maneira, mas vamos esquecer as nossas mães, Claudinha. A gente é irmã, filha do mesmo pai. Será mesmo? Isabel, por favor, pensa. Isso é o que a Nazaré disse, mas eu não acredito em nada que vem dela. Você tá extrapolando, Maria Cláudia. Você não acha muito esquisito que a gente não tenha nada a ver fisicamente? Faz alguma coisa, Edgar, foi o amor de Deus. Fala! A Nazaré disse que engravidou do meu pai e que por isso roubou o meu pai e da minha mãe. Mas você acha que isso é verdade, Isabel? Venha saber em mim. Você tá ensinando que eu não sou filha do papai? Claudinha, pega a neve. Eu acho que você tá passando zoológico. Isso mesmo, Claudinha. Rancor tem limite. Uma acusação grave dessa, você pirou. Eu não quero mais, irmão. Desculpa, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais conviver com a Nazaré. Eu não aguento mais esse ódio e essa vida infeliz. Claudinha, tenta se acalmar. Desculpa, Isabel. Desculpa. Eu não falei aquilo, esquece. Me perdoa, por favor. Eu pirei. Se pirou, se pirou mesmo. Se pirou feio. Me perdoa. Diz. Isabel, diz que me perdoa, por favor. Você é a única pessoa que eu tenho no mundo agora. Se você não aguenta mais a minha mãe, por que você não aceita vender a casa e sai dessa vida infeliz? Eu não posso, Isabel. Se os agiotas estão atrás da minha mãe, Claudinha, eu também tô correndo perigo. Não tá, Isabel. Você não tá. Mas a minha mãe tá. É minha mãe. Não é. Não é a mim que ela tem que pedir ajuda. Fala pra Nazaré procurar a polícia. Claudinha. Não. Não. Calma. Calma, amor, calma. Dei comigo, por isso que tu vai. Vem.